Lamentavelmente nós vivemos uma insegurança pública não só no município de Itapes, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil como um todo. Lamentavelmente foram anos e anos de maus investimentos e a área da segurança pública ficou a descoberta e agora nós vemos essa situação. Por isso nós precisamos dar agora a volta por cima, é hora da participação na comunidade. Dia 19 de abril haverá uma audiência pública no município de Itapes com a participação de autoridades do estado do Rio Grande do Sul, estarei lá como deputado estadual e também haverá outros membros do parlamento justamente para ouvir a comunidade, saber quais são as maiores deficiências para poder combater a bandidagem no município de Itapes. Não podemos aguentar mais, precisamos fazer a nossa parte, portanto você também é convidado. Participe, faça ouvir a sua voz, nós queremos viver numa Itapes mais segura no Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma também mais seguro para todos nós.